Lá quem é? Lá é quem, Max? Lá. Pronto, já tá ao vivo, já. Raimundo e Gugu. Raimundo e Gugu, é? É. Atirando o Gugu lá. Max, eu quero sair da rua. O que? Pega esse coisa, ele mata? Matilina, matilina. E aí, deixa você jogar. Eu não vou deixar você jogar, hein? Tá aqui, Mó Márquez. Pensei também. Peraí, peraí. É torrido, ó. A máquina vai na TV da lá. Ah, não, você só vai na cara e depois vai na máquina. É a paleira? Não, não, eu não vou na cara, eu estou bem ruim, você deve deixar. Vem, 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 vem. Olha aí, Jufon. Vamos ali, dá lá, Jufon. O que é isso? Vem a Gugu e a Adriana aí! Liga lá, João! Vem! Já começou a mulher dela lá! Já vou passar o momento! Passou? Passou! Olha, nesse jogo, esse parado, 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 esse parado... ... 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